Oi meu bem, estou de volta com mais um vídeo para o canal Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como eu faço o cuscuz recheado Vai ser mais uma opção de cuscuz recheado Aqui no canal já mostrei como faço o cuscuz individual recheado E dessa vez eu vou fazer ele temperado, com assim tudo junto Uma travessa, vocês vão ver que fica uma delícia E fica bem temperadinho, todo mundo aqui em casa gosta Hoje eu decidi fazer para o almoço E como eu vou fazer bastante, vai sobrar para a janta também Vou estar mostrando também o segredo daquela massa fofinha Que vocês sempre me perguntam o que é que eu coloco na massa do cuscuz Vou estar mostrando tudo para vocês aqui nesse vídeo Então vamos lá Gente, a marca que eu uso é essa daqui Para quem ainda me conhece, eu já trabalho vendendo cuscuz individual Então gente, eu já tinha essa massa aqui pronta E eu vou estar usando ela Gente, eu coloco sal e uso 200ml de água Misturo muito bem, eu gosto de misturar assim com a colher Depois eu venho com mais de 200ml de água E mexo bastante E eu gosto de apertar ela Eu mexo bastante e depois eu aperto Aí eu deixo descansar por no mínimo uma hora Geralmente eu deixo mais tempo Aí ela vai ficar bem dura Você pensa que, poxa, deu errado Mas não, é assim mesmo Aí com bastante paciência Você mexe bastante e ela vai ficar assim, ó, bem soltinha Parece até que tá seco Mas não, essa é o ponto certo Quando você pegar nela, você vai sentir que ela tá bem úmida Só olhando vai parecer que ela tá seca Mas quando você toca, você sente que ela tá bem úmida Gente, eu vou estar usando aqui essa cuscuzera assim, ó Modelo tradicional Já coloquei água Agora eu vou estar colocando a massa Gente, meu primeiro cuscuz foi uma negação Eu não sei por qual motivo Eu coloquei o sal na água Né, que fica aqui embaixo Não sei, por algum motivo eu pensei que a água subia Pra o cuscuz Gente, ficou uma negação meu cuscuz Eu não lembro como ficou a textura Eu não sei se eu molhei Eu só lembro dessa parte aí que eu não coloquei o sal na massa Gente, ela parece ser pequena, ó Mas cabe bastante Vai caber quase tudo aqui Pronto, gente Já coloquei toda a massa aqui Agora eu vou levar ao fogo 20 minutinhos, tá pronto Pra temperar o nosso cuscuz Eu resolvi estar usando recheios que a gente já tem em casa, né Pra poder ser usado também como almoço de última hora Coloquei ali pra fritar dois filés de peito de frango Vou estar usando também charque Calabresa defumada E ovos mexidos Eu vou fritar tudo isso separadamente E depois a gente vai estar juntando tudo Agora eu vou estar picando a charque Em cubinhos bem pequenininhos Depois eu vou colocar pra descaldar e fritar Olha a besteirinha da faca que eu vou usar Isso, gente Não tem assim uma quantidade certa Vai bem no olhômetro Eu coloquei essa quantidade aqui 20 minutos e se passaram, gente E esse aqui é o ponto que eu gosto Tá bem escuro aqui Não dá pra ver direito Mas eu vou estar desligando o fogo agora Ele tava bem cheio E sempre reduz Agora eu tô fritando aqui Apenas dois ovos, né Porque já tem bastante recheio Então não tem segredo Só coloquei a manteiga E acrescitei os dois ovos E vou mexendo assim aos poucos E o sal, gente Já ia esquecer do sal Deixa eu pegar aqui o sal Pronto Por mais que a chá Que calabresa Já sejam salgados, né Mas eu gosto de pôr Um pouquinho de sal no ovo também Vou pegar essa panela aqui bem funda E vou estar refogando cebola Tá colocando mais ou menos Essa quantidade aqui Não tem medida Vai assim no olho Eu gosto de usar manteiga Pra refogar a cebola E também pra dar um gostinho a mais, gente No cuscuz Aqui do lado tem charque Ela já tá quase pronta Aí eu coloquei tomate Cortado em cubinhos também Pra dar um toque a mais E depois que a cebola já tava refogada Eu acrescentei calabresa Essa daí eu triturei ela Mas ela também pode ser cortada em cubinhos Que fica alto Pronto, gente Agora eu vou estar montando tudo O ideal seria montar no fogo, né E ir adicionando mais manteiga Mas eu não tenho ninguém aqui pra me ajudar Então eu vou estar montando assim Qualquer coisa eu levo Enquanto tiver tudo junto Ao fogo novamente Ó Aqui ficou a charque Eu não deixei ela ficar tão durinha Mas ela tá bem assadinha Com a tomate Aqui o ovo mexido O frango eu desfilei na mão Porque eu queria que ele ficasse assim Em pedaços grandes mesmo E aqui tá o cuscuz E aqui tá a cebola e a calabresa Então agora eu vou adicionar cuscuz aos poucos Tchau, tchau, tchau Ai, minha gente, eu não resisto Eu tenho que dar uma belificadinha Eu tenho que dar uma belificadinha Olha a colherzinha Vai ficar muito bom Sério mesmo Pronto, gente Finalizei essa delícia Olha o tamanho dessa travessa Aí agora eu vou aproveitar Que aqui ainda tem banana da terra E queijo coalho E vou fritar ali rapidinho, tá? Mas eu não vou colocar aqui misturado, não Eu vou tá colocando separado em cada prato Quer cuscuz? Quer? Quer cuscuz? Gostoso! Pronto, gente Finalizei aqui o cuscuz Aí eu montei aqui um prato Pra vocês verem como ficou Com a banana frita e o queijo coalho Gente, esse daqui ele não assou Ele derreteu Mas também fica muito gostoso Ai, gente Agora eu vou almoçar, né? Eu quero, eu quero, eu quero Tu não já comeu, mulher, o teu? Eu quero, mamãe Bananinha frita Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo E é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau